Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Mistério. Hoje a gente vai falar sobre a Erin Valenti. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de Mistério. Eu faço isso por motivos educacionais e por entretenimento, para que os casos sejam mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Quem foi? Erin Valenti. Ela nasceu em 1986 e cresceu em Nova York, nos Estados Unidos. Ela sempre foi uma pessoa cheia de energia, muito inteligente, muito inteligente. E ela se formou em administração de empresas na Universidade de Georgetown e também estudou mandarim na universidade. Depois disso, ela se casou com um homem chamado Harrison Weissstein, um psicólogo. E os dois adoravam viajar juntos. Erin também fazia trabalhos voluntários por uma organização chamada Not For Sale, que era contra o tráfico humano e a escravidão hoje em dia. Juntos, a Erin e o Harrison foram viver no estado de Utah e lá ela finalmente fundou a sua própria empresa, Tinker Ventures. Tinker Ventures é uma empresa de tecnologia que trabalha principalmente com pesquisa sobre inteligência artificial, aprendizado de máquinas e neurociência. Atualmente, a empresa tem mais de 120 funcionários, incluindo engenheiros paquistaneses, que ela fez questão de começar a contratar estrangeiros para trabalhar na empresa dela. Em 2014, além da sua empresa, ela também trabalhava para outra empresa chamada Mindshare Ventures, SLC Tech, que são mais empresas de apoio de startup e tecnologia, que ela também ajudava porque ela adorava empreendedores. Ela adorava tecnologia e ela queria estar sempre conhecendo essas novas empresas. Em setembro de 2019, aos 33 anos de idade, a Erin viajaria para Orange County, na Califórnia. Durante três dias, na Califórnia, ela participaria de workshops, uma conferência sobre tecnologia e ela também se encontraria com alguns amigos, então ela estava planejando fazer essas coisas. Ela postou no seu Facebook no dia 26, perguntando quem estaria por lá na mesma época, para que ela pudesse rever o máximo de amigos possível. No dia 1º de outubro, ela embarcou a caminho de Orange County. Ela telefonou para a mãe para dar notícias e tudo parecia estar indo super bem. Ela se comunicava com a mãe com frequência, principalmente quando ia viajar e também com o marido. O marido dela não foi com ela nessa viagem. De acordo com as pessoas presentes no workshop, ela participou de tudo sem problemas. Ela estava indo super bem, não parecia estar assustada com nada, não parecia estar perdida nem nada disso. O nome desse workshop era Create Powerful, significa criar poderoso, criar coisas poderosas, criação poderosa talvez. E ele foca em melhorias de empreendedorismo, então é o tipo de coisa que ela faz mesmo. Três dias depois, o workshop terminou e ela viajou para o Vale do Silício, onde ela encontrou alguns amigos. No dia 7º de outubro, a Erin começou a telefonar para o seu marido e para a sua mãe, dizendo coisas estranhas e até gritando no telefone. Eles disseram que não parecia ela falando, parecia que ela tinha bebido alguma coisa ou estava assustada com alguma coisa. O que ela disse? A parte que a mãe e o marido dela mais ficou na cabeça deles foi que ela disse É tudo um jogo, um experimento de pensamento. Estamos na Matrix. Depois disso, ela disse que perderia o seu voo para casa e que estava ficando sem gasolina. A mãe e o marido dela tentaram continuar conversando com ela durante a viagem de carro, tendo certeza de que ela estava bem, tentando acalmá-la. Mas aí, lá pela meia-noite, perto da meia-noite, todas as chamadas começaram a cair na caixa postal. O marido dela, claro, ficou preocupado, a mãe dela também. Então, os dois chamaram a polícia, dizendo que ela provavelmente tinha ficado sem gasolina em algum lugar no meio da rua, sabe? E que ela parecia estar muito mal. Por sorte, eles sabiam qual era o modelo do carro, qual era a placa do carro que ela tinha alugado, que ela tinha falado para eles. E o celular dela foi rastreado e a sua localização foi encontrada. Os policiais checaram hospitais locais, no caso dela ter sofrido algum acidente. Mas ela não parecia estar em lugar nenhum. E não, eles não foram ver a localização onde ela estava ali, com o GPS do carro e do celular. Não. Eles não foram lá. Eles disseram para a família esperar alguns dias, ver se ela aparecia. E foi isso. Ela não apareceu. Só no dia 10 de outubro, Erin Valente foi realmente dada como desaparecida. Mas, mesmo assim, não houveram muitas buscas. A polícia parecia realmente não se importar, assim, com uma empresária que de repente sumiu. Vocês estão ouvindo os barulhos? Uma empresária que simplesmente sumiu no meio da noite, assim. Posts no Facebook foram feitos sobre o seu desaparecimento, mas foi só isso. A Erin foi encontrada cinco dias depois, cinco dias após o seu desaparecimento, em uma rua residencial em San Jose, na Califórnia. Ela estava morta, sentada no banco traseiro do seu carro. E ela esteve lá durante todos esses cinco dias, morta, com o carro estacionado, e ninguém percebeu. E era uma rua residencial. Era uma rua onde só pessoas viviam lá. Então, todo mundo acharia muito estranho se, de repente, um carro alugado aparecesse no meio da rua. E ninguém percebeu nada. A necrópsia não indicou nenhum sinal de violência, nem de drogas, no seu corpo. E não foi possível determinar a causa da sua morte. Algumas pessoas disseram que foi por causa da decomposição, porque ela ficou dentro do carro. A Califórnia é um lugar quente, então ela se decompôs bem rápido. Mesmo assim... Estranho. Mesmo assim, é óbvio que se não fosse a negligência da polícia, ela poderia ter sido encontrada bem mais cedo. Mesmo que ela já estivesse morta no momento em que as ligações... Ela não estava mais atendendo as ligações e a família ligou para a polícia. E, bom, isso são todas as informações, pessoal. O marido dela, o Harrison, insiste que ela nunca demonstrou nenhum sintoma de doença mental, nem de vício em drogas, ela não bebia. Ela não era o tipo de pessoa que ficava paranoica, com acessório de Matrix, inteligência artificial, e esse tipo de coisa, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas mesmo estudando todas essas coisas e pensando nessas possibilidades, ela não levava isso tão a sério. No dia 12 de outubro de 2019, poucos dias depois de morrer, a Erin recebeu um prêmio por excelência em empreendedorismo. Ela foi homenageada na sua empresa. Mas vamos às teorias, não é mesmo? A primeira teoria é de que foi um grupo terrorista que a atacou como protesto. Por quê? Tem um grupo chamado ITS que declarou uma guerra contra a nanotecnologia, porque eles acreditam que é uma maneira dos governos de controlar a mente das pessoas. Então, eles se declararam nas redes sociais, eles se declararam responsáveis pela morte da Erin e de outros fundadores de empresas, mas eles não apresentaram nenhuma prova de que foram eles, sabe? Então, não tem como saber se é só isso ou se eles só estavam procurando realmente. Disseram que participaram só pela publicidade da coisa toda. Outra teoria é que ela poderia estar sendo perseguida ou espionada por agentes ou políticos, agentes governamentais ou políticos. Isso porque houve outro fundador de pesquisas tecnológicas chamado Patrick Brine, que se aposentou em agosto de 2019, então poucos meses antes dela falecer. E quando questionaram o porquê dele ter simplesmente saído do mundo da nanotecnologia e dessas empresas, ele disse que estava sofrendo espionagem política e até sendo ameaçado. E por isso ele resolveu simplesmente parar de se aposentar. E ele e a Erin eram bons amigos, então foi ele até o primeiro a citar que podiam estar fazendo a mesma coisa com ela. Mas ele a viu nos dias que ela foi ver os amigos no Vale do Silício e ele disse que não parecia ter nada de errado, ela não falou nada do tipo pra ele. Mesmo assim, né? É uma teoria. Muitos dizem também que o Create Powerful, o workshop que ela fez, é um tipo de seminário de autoajuda, não é bem um seminário com informações sobre empreendedorismo e tecnologia, sabe? É o tipo de seminário de autoajuda que inclui atividades de grupo, repetição de frases e outras coisas estranhas, sabe? Tipo... Tipo isso aqui. Tipo assim. E olhando pra eles, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Então, muitos dizem que esse tipo de atividade pode criar uma ilusão de grupo, ou até uma histeria, e que pode ser bem nociva pra algumas pessoas. Criar uma ilusão na cabeça das pessoas. Principalmente se a gente considerar o que a empresa dela pesquisava e o que ela disse quando telefonou pra mãe e pro marido. Nanotecnologia e inteligência artificial. Matrix. Matrix, ela poderia ter ouvido falar sobre essas coisas e sobre toda a teoria da inteligência artificial nesses workshops, e isso pode ter afetado um pouco o pensamento dela. Ela disse que estava na Matrix, né? A ideia da Matrix, pra quem não sabe, pra quem não viu filme ou pra quem simplesmente nunca teve interesse nesse tipo de coisa, é de que o mundo que nós vivemos é apenas uma simulação. E que existe, e que o nosso cérebro, os nossos cérebros são controlados, os nossos cérebros são controlados por uma tecnologia que é mais superior do que a nossa, e que nós vemos e sentimos informações apenas. Eu estou vendo a câmera, vendo o meu quarto ao meu redor, por causa do meu cérebro. Se o meu cérebro não me mostrasse essas imagens, eu não saberia que eu estou falando na frente de uma câmera, lendo um roteiro dentro do meu quarto, nesse momento. Você está me assistindo? Você sabe que você está me assistindo? Porque o seu cérebro te manda essa informação. Então, é isso que a gente... É isso que essa teoria quer dizer. Que a gente só sente, a gente só vê, a gente só tem isso tudo, porque essa informação é colocada dentro da gente. E não porque ela é real. Entendeu? Eu só sinto o objeto, eu vejo o objeto, eu pego o objeto, mas como eu tenho certeza de que esse objeto é real, já que tudo é apenas informação sendo processada pelo meu cérebro? Entendem? Essa é a teoria. Enfim, eu podia ficar dias questionando essa teoria, ela é muito interessante para mim, é muito interessante. O filme já mostra ela de uma maneira muito interessante, o filme Matrix. Mas é, é tipo isso. Então, será possível que o que ela ouviu durante essas palestras foi sobre isso e mexeu tanto com a cabeça dela, a ponto dela acreditar nessas coisas e ter um pane, ter um surto? Ou pior, será que ela chegou tão longe nos seus questionamentos sobre nanotecnologia e nos seus pensamentos sobre a simulação? Se a simulação for real? E aí eu já estou, sim, passando dos limites quando eu digo isso. Mas será que ela foi atacada por causa disso? Será que ela foi desligada da Matrix por causa disso? Tem gente falando disso e eu fiquei meio assustada, ama. Eu não acho que ela tenha sido desligada, eu acho que ela pode ter sido perseguida por algum tipo de terrorista ou alguém querendo roubar as informações da empresa dela também, é uma possibilidade. Mas é. Outra coisa que me veio na cabeça e que eu vou colocar um vídeo aqui como exemplo depois, é a ideia deles não estarem nem falando com ela no telefone, quando tudo isso foi dito, talvez ela já estivesse morta quando ela estava conversando e telefonando com o marido e a mãe dela. Por quê? Eles disseram que não aparecia ela no telefone e o que é que podia estar acontecendo? Existem tecnologias, existe uma inteligência artificial capaz de copiar a voz humana. Então, imagina se eles estavam fazendo isso, se ela já estava morta e os assassinos só estivessem usando uma inteligência artificial para conversar com a família dela, só para enrolar a família dela mais um pouquinho. Vídeo. Oi, mamãe. Oi. O que vocês estão acontecendo hoje? Bem, nós não tivemos muita energia antes de amanhã, e nós estamos ficando em casa. Eu estou acabando de trabalhar e esperando os garotos para casa. Ok. Eu acho que estou chegando com um vírus. Oh, você se sente triste, hein? Enfim, me digam o que vocês acham. Muita informação nesse vídeo, muitas coisas estão acontecendo. Eu quero muito saber qual é a teoria de vocês. O mais plausível, eu acho, na minha opinião, é que ela foi atacada pela tecnologia dela e pelas pesquisas que a empresa dela fazia. Mas, enfim, muito obrigada por assistir. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou os comentários, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada se você compartilha esses vídeos com seus amigos. E muito obrigada, Felipe Canzi, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro do meu canal, é só clicar no botãozinho e você vai descobrir todas as coisas incríveis que você consegue com isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.